Sim, Daniela, obrigada. Olha, vais ter outra prova de fogo agora. O melhor do que ter uma entrevista, Diana, é ter duas entrevistas. É ter duas entrevistas. É sim, senhora. Olha, se achas que o que vês nas notícias da atualidade política já é motivo de riso ou de choro, depende da perspectiva, imagina o que se passará nos bastidores do Parlamento. É dessas histórias que as autoras do livro e estes políticos devem estar loucos nos vêm hoje falar. Vamos receber Catarina Madeira e Márcia Galrão. Olá, tudo bem? Bem-vindas. Olá. Prazer. Prazer. Bem-vindas ao curto-circuito. Faça para o outro sentado. Temos muito o que falar. Mais uma entrevista para mim. Neste momento é quando a Diana se cala e eu tenho que me safar sozinha. Portanto, vocês sejam meiguinhos, por favor. Com duas meninas vai ser muito difícil. Repara como eu já estou nervoso e já me caem as tampas. Catarina e Márcia, vocês são ambas jornalistas do Diário Económico, já há vezes, às vezes, às vezes, atualmente, e lidam com esta atualidade política no dia a dia, não é? Como surgiu a ideia de escrever este livro? Surgiu porque nós passamos muito tempo na Assembleia da República e assistimos a muitas das histórias que contamos na Assembleia, que contamos no livro, e achámos que era interessante compilar todas essas histórias engraçadas que nos fizeram rir a partir da bancada dos jornalistas. e a partir daí fomos descobrindo mais e mais e falando com colegas mais antigos, descobrindo ainda histórias mais antigas e com pesquisa, descobrindo histórias até da Primeira República e compilar tudo, soubemos compilar tudo num livro que desce a conhecer este lado B da Assembleia. Não houve censura por parte dos políticos, ou seja, não sabem que o livro saiu. Ah, sabem. Sabe, sabem. E tiveram uma receptividade excelente. Pois, porque no fundo, isto fala aqui daqueles momentos insóltos, mas puxa muito pela graça, não é? Sim, sim. E puxa muito pela graça. Eu reparei, como vocês disseram aí bem, que alguns dos momentos já são até antes de vocês nasceriam. À medida que foram pesquisando, foi isso mesmo que aconteceu, não é? Vocês começaram, se calhar, com a vossa experiência na Assembleia, no Parlamento e depois passaram, deu-vos o vestido e começaram a puxar um pouquinho para trás. Fomos procurar coisas parecidas lá atrás, para dar um bocadinho a conhecer esse lado que ainda não há vídeos sobre o assunto, a televisão ainda nunca passou, coisas muito antigas, mas que no fundo mostram que foi sempre assim. Não é só hoje que os políticos dizem as negras no Parlamento e que gritam uns com os outros. Também já acontecia quando eram mais intelectuais e aqueles senhores todos formais, era a mesma coisa. Dá-vos de certeza que os há muito gozo poder ter escrevido este livro, não é? No fundo, e desde logo ter assistido também a essas gafes e assim, não é? Sim, muito engraçado. Sim, sim, sim. Algumas gargalhadas que nós vemos ali no colunário, sim. Este é um livro que se foca muito na palavra e no discurso, não é? Tem mesmo a ver com as gafes dos políticos. Há alguma que vocês se recordem com particular graça? Há gafes e há outras, há histórias também marcantes. Nós tentámos contar a história da Assembleia da República, passando não só pelos momentos engraçados, nós temos outros capítulos em que falamos de momentos emocionantes, em que os deputados também choram, em que os deputados se exaltam, em que há momentos marcantes também, em que trabalharam muito, ao contrário do que às vezes diz na opinião pública. Portanto, conseguimos dar esses dois lados, o lado dos valores nobres e o lado do, às vezes, quando eles também dizem o que não devem. Histórias interessantes. Há muitas, são mais de 100, mas lembrando-nos agora, se calhar, mais recentemente, eu lembro-me, por exemplo, da história que aconteceu entre a deputada do PSD, Maria Jane Guerra Pinto, e o deputado do PS, Ricardo Gonçalves, que se desentenderam numa comissão de saúde, nem foi na sala do colunário que nós estamos mais habituados a ver na televisão, e que, de repente, estão sem insultar perante a Ministra da Saúde, dos jornalistas, toda a gente, esqueceram-se que havia mais gente à volta, e insultam-se, elas chamam-o de palhaço, ele, por outras palavras, diz que ela é uma tia de Cascais, e, de repente, aquilo descamba, de facto, e alguém tem que pôr ordem naquilo até que eles parem. Mas é mais que isso, se calhar, lembra-se do outro. Há um ente engraçado, que está logo na capa, e acho que toda a gente recorda. Graves tuas. Não, não, os chifres de Manuel Pinho, em direto, na Assembleia, portanto, esse momento é marcante dos últimos anos, de repente, que foi um momento que nós, lá em direto, não vimos, porque estava o Primeiro-Ministro, se não me engano, a falar na altura, portanto, o Manuel Pinho estava um bocadinho deslocado, e que foi entre ele e um deputado do PCP, mas, de repente, a Câmara da Assembleia começa a repetir a imagem que, por acaso, estava a focar, e, de repente, o debate, toda a gente esquece do debate, mais ninguém recordou aquilo, e o Primeiro-Ministro teve que, ali, em quatro horas, que teve fechado naquele hemiciclo, decidir a demissão de um ministro, ali sem se levantar do lugar, entre telemóveis, e com os outros ministros a sair e a entrar, e nós todos, cá fora, a tentar perceber o que é que se passava e o que é que ia acontecer a seguir. Nós já vimos muitas vezes, às vezes chegam-nos imagens, da América Latina, dos Parlamentos Azeanos, das cenas de pacadaria. Alguma vez no Parlamento Português estivemos próximos do mundo? Sim, já dizemos. Lá mais atrás há aí uma outra história em que se fala que estiveram quase a dar um soco um no outro, mas há um muito engraçado que não foi na Assembleia, na altura as coisas resolviam-se de outra maneira, os deputados exaltaram-se lá e depois marcaram um duelo para, na altura, para a quinta da Amazônia, isto é em 1918, e um duelo à espada, em que foram a defender a sua honra. Quem venceu-se? Tenho ideias que foi o Ege Muniz, não foi? Sim, sim, sim. Não é giro agora fazer um desses, como se fosse a participar de escolha. Era isso, é que vai ser engraçado. Eles se calhar não tinham, era muito jeito para as gregas. Não era isso, mas se calhar vai dizer. Catarina e Márcia, estes políticos estão efetivamente loucos? Olha, nós não quisemos dar essa resposta no livro, aliás, nós deixamos a pergunta em aberto, e achamos que as pessoas, depois de lerem, vão ter material suficiente para tirarem a sua conclusão e dizerem, de facto, se os políticos estão loucos ou não estão, ou se estão à beira da loucura. Há muitas histórias que vão permitir às pessoas julgarem isso, acho que devem ler. O livro é engraçado e tem muitas histórias que não só nos podem divertir, mas podem também ajudar-nos a refletir um bocadinho porque elas, de facto, passaram-se na Assembleia, passaram-se no sítio onde sejam os destinos do país. E, portanto, também nos podem ajudar, no meio de alguns risos e de algum divertimento, que eu espero que o livro consiga proporcionar, que também permita refletir e refletir sobre essa pergunta, se os políticos estão ou não ou louco. Se merecem ou não o nosso voto. Isso, e se merecem ou não os nossos votos. Tenho que vos perguntar isso, ou vocês recolheram uma inumidade de histórias, mas ainda ficaram muitas de fora. Há material para uma segunda edição? Se calhar dentro da Assembleia, quer dizer, haverá, com certeza, mas depois também se esgota um bocadinho o espaço. Mas se formos, então, para fora da Assembleia, há inúmeras coisas que não contamos, muitas histórias do mesmo género, que se passaram cá fora, na rua, nos estudos de televisão, em campanha. Por exemplo, nos momentos de campanha eleitoral, normalmente aí é que há uma intensidade muito grande, aí vocês devem fartar-se de ver... Sim, dava vários volumes. Dá, dá. Acho que sim. Fazer um segundo. Acho que sim. Vocês estiveram a acompanhar esta campanha, também no terreno, não sei se estiveram... Nós não temos estado tanto no terreno agora, nesta altura acompanhámos a anterior, a de 2009. A de 2009, ok. Então, mais recente que nós temos, lembro-se, há algum momento também particular. Ou já entrou neste livro? Eu acompanhei a campanha do José Sócrates, na altura, e tivemos alguns momentos bastante engraçados. É engraçado que o Sócrates tem um lado de idno pop, que às vezes parece que não vem muito cá para fora. principalmente com as senhoras de meia-idade. Aquilo é um bocadinho uma excitação à volta do Sr. Primeiro-Ministro. E então tivemos algumas situações bastante caricatas de senhoras a tentar agarrá-lo e dizer Ah, ele cheira tão bem. Não foi, mas mãos tão macias. E algumas histórias deste género... Também passamos uma situação em Guimarães, se não estão em erro, de um popular que o tentou insultar e agarrar e os seguranças tiveram que se meter. Tivemos uma situação com os homens da luta que foram esperá-lo ao Seixal, se não estão em erro, e não o deixaram. Depois partiram uma paragem de autocarro e tudo a tentar o gel com o megaphone. Portanto, há sempre. Da Ferreira Leite não sai. Se calhar a senhora não se gostava. Não, não houve tantas histórias. Não, não houve. E depois as pessoas também têm mais cuidado e aproximar-se dela. Sim, sim. Cheirava bem. Cheirava bem. Isso posso garantir. Posso garantir. Era uma coisa que eu não sei. Sim, julgo que sim. Nós estamos mesmo a ficar sem tempo, mas não queria que vocês fossem embora sem nos dizer onde é que as pessoas podem adquirir o livro. Em qualquer livraria. Em qualquer livraria. Neste momento. Neste qualquer, sim. NAC, Bertrand. Só à espera de bons resultados? Acho que as pessoas estão à... Sim, acho que sim. Esperamos que sim. Esperamos que não só as pessoas mais velhas, mas também aqueles que ainda não votam. Também começam a tirar o livro. da história e até... Então, acho que eu estou enfadonho. Exatamente. E até se envolvam mais e, se calhar, comecem a prestar mais atenção à política e tenham mais vontade de votar. Portanto mais não seja para se ferir, muito bem. Olha, Catarina Madeira e Márcia Galvão, muito obrigado. Obrigada, Márcia. Por terem estado aqui presentes no curto-circuito. Tem mais uma prova de fogo aqui para mim. Muito bem, Guilherme. Vocês não acham que... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. E temos mais trabalho para fazer, Guilherme. É isso? Tomem mais trabalho. Isto aqui não para? Não, não para. Bora lá. Ora, vamos agora ao nosso momento. Toma lá fresquinho. Juventude Sónica é o novo single retirado da Casa Ocupada, o segundo álbum dos Linda Martini, um dos discos rock nacionais mais aclamados de 2010. No dia 9 de julho, eles atuam no palco Superbock do Óptimos Alive. Toma lá.